Olá, família! Evangelizar nossa missão. Filhos de Maria, amados do Senhor Jesus. Amados, desejo, no fundo do meu coração, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada irmão, de cada irmã. Amados, vamos começar hoje a novena de São Padre Pio. São Padre Pio é um santo conhecido e aclamado no mundo inteiro e que buscou de uma forma intensa, com a sua própria vida, o caminho da santidade. Desejo, meu irmão e minha irmã, que acima das graças que você deseja alcançar e que está no seu coração com essa novena, e acima disso, você possa, primeiramente, ter uma intimidade maior com Jesus. Buscar, nessa novena, as coisas do alto. Padre Pio, ele buscou essas coisas do alto com tanta intensidade, com tanta força. Ele buscou Jesus com tanta força que essa novena, ela nos traz isso. É ter essa força para buscar, com a intercessão de São Padre Pio, as coisas do alto. Buscar estar na maior intimidade com o nosso Deus muito amado. Que essa novena, meu irmão e minha irmã, possa te trazer a certeza de que, assim como o Senhor sempre esteve com o Padre Pio, ele também está com você. E que o seu coração, meu irmão e minha irmã, queime de amor por Jesus, assim como queimava o coração de São Padre Pio. Que o seu coração possa arder de desejos. Que o seu coração possa sentir a presença do Espírito Santo te levando a uma intimidade maior com o nosso Deus muito amado pela intercessão de São Padre Pio. Nesta novena, amados, vamos poder acompanhar a vida de São Padre Pio. Vamos poder rezar com ele e saber o que o Papa João Paulo II, que foi um grande admirador de Padre Pio, falou por ocasião de sua canonização acontecido em Roma no dia 16 de junho de 2002. Amém? Então vamos começar a nossa novena? Vamos começar traçando sobre nós o sinal da cruz. pelo sinal da Santa Cruz e vai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar conhecendo um pouco da história de Padre Pio. A pequena cidade de Piotreusina, localizada no sul da Itália, foi o berço natal de Padre Pio, que nasceu na tarde do dia 25 de maio de 1887. Logo no dia seguinte, foi levado à igreja de Santana para ali ser batizado e recebeu o nome de Francisco em homenagem ao santo de Assis, venerado com devoção por sua mãe. Seus pais, Grazio Maria Poggione e Maria Giuseppa de Nuncio tinham cinco filhos. Eram camponeses e tiravam da terra que cultivavam o suspento da família. Foi nesse lar, num ambiente de dificuldades financeiras, mas de muita fé em Deus, que Padre Pio passou sua infância, estudou e brincou como toda criança. Contudo, desde os cinco anos, apresentou seus dons carismáticos e começou a sentir a presença do seu anjo da guarda que o acompanhou a vida toda. Nessa época, na igreja de Santana, ocorreu a primeira aparição do sagrado coração de Jesus, convidando-o para uma vida de maior aproximação a Deus, especialmente pelo sacramento da Eucaristia. vamos acompanhar agora reflexões de São Padre Pio. Desde meu nascimento, diz Padre Pio, o Senhor me demonstrou sinais de especial predileção. mostrou-me que não apenas seria meu salvador, meu supremo benfeitor, mas sim um amigo devotado, sincero, o amigo do coração, o eterno e infinito amor, a consolação, a alegria, o conforto e todo o meu tesouro. João Paulo II falou assim sobre Padre Pio. A vida e a missão de Padre Pio testemunham que as dificuldades e os sofrimentos, se forem aceitos com amor, transformam-se num caminho privilegiado de santidade, que abre perspectivas para um bem maior que só Deus conhece. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar agora com Padre Pio. Passa um minutinho de silêncio aí onde você está, aquieta o seu coração, deixa ele manso, para que esse momento de oração com o Padre Pio possam penetrar em você, no seu coração e te levar ao céu, te levar ao alto, buscando assim as coisas do alto, buscando assim um encontro maior com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Fica comigo, Senhor, porque preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes com que facilidade posso abandonar-te, por isso, fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso de tua força para não cair muitas e muitas vezes, ou melhor dizendo, cai tantas vezes, Senhor. Ó Jesus, que dissestes, pedi e vos terá dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos terá aberta. Jesus, eu bato, eu busco, eu peço a graça nesse momento, meu irmão. Feche os teus olhos e faça o teu pedido, aquilo que está lá no seu coraçãozinho, que você deseja entregar a Jesus por intermédio de São Padre Pio. Peça, não tenha vergonha de pedir, bata na porta, comece a bater a partir de hoje, na porta, seja o que for que está no seu coração, porque sendo para o seu bem, São Padre Pio vai conseguir do Senhor a realização daquilo que você tanto necessita, daquilo que vai te fazer o bem, que vai servir para que você possa crescer em graças diante dos olhos de Deus, diante do amor do Senhor, e diante de toda a sua família, de tudo aquilo que você tem guardado e que precisa expor para o Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por você ter estado junto com a gente rezando esse primeiro dia da novena de São Padre Pio. Amanhã estaremos de volta para rezarmos juntos o segundo dia e nos aproximar mais do amor de Deus. sentir mais o calor e a presença do Senhor, nosso Deus, que tanto nos ama e nos quer ver feliz. Amém. h, meu irmão, é não é um foi que tanto nos ama poder que tanto nos ama não éESSão. Obrigado.